O Clássico Mineiro é um dos destaques da rodada 11 do Brasileirão. Atlético e Cruzeiro se enfrentam domingo no Independência. Os rivais serão apontados como candidatos ao título, mas por enquanto estão no meio da tabela de classificação. O Galo treinou hoje com boas notícias para o torcedor. Depois da vitória sobre o Botafogo na Copa do Brasil, a reapresentação do Atlético Mineiro foi com reforços. Enquanto os titulares treinavam com portões fechados, jogadas de posicionamento e ultrapassagem. Assim que os portões na cidade do Galo abriram, a gente viu alguns deles na academia e outros já terminando essa primeira parte do treino. No campo, mais gente que volta a ficar à disposição do técnico Roger, como o volante Adilson, que se recuperou de contusão. E com a suspensão do Rafael Carioca, a tendência é que ele já volte como titular. Eu estou bastante feliz, estava muito ansioso para voltar. Achei que fiquei muito tempo aqui dentro. Claro, necessário, mas estava querendo muito voltar e ajudar. A gente estava vivendo um momento até difícil nesse período. E, bom, agora a gente está num momento um pouco melhor, ou bastante melhor. E o clássico todo mundo quer jogar, né? Esse é um jogo bom, a exigência é grande, mas quando você vence também ele tem uma série de fatores positivos aí que vem na sequência. Se eu puder participar de alguma forma e ajudar com uma vitória, eu vou ficar bastante contente e com certeza vai nos ajudar a ir para frente. Além do Adilson, Marloni, Valdívia e Alex Silva, que não enfrentaram o Botafogo, voltam a ficar à disposição. E, em especial por conta do Alex, a lateral direita ganha o reforço e o Iago, que vem sendo improvisado na posição, vira também uma alternativa para o meio de campo. Já são quatro jogos de invencibilidade e uma vitória no Campeonato Brasileiro coloca o Atlético Mineiro na casa dos 16 pontos, já colado no grupo de cima da tabela. Se ganhar no clássico nada está resolvido, a gente não vai ser campeão brasileiro, nem da Libertadores, e se perder também nada, não vai acabar o mundo. Mas a gente sabe que é uma vitória no clássico da confiança, o ambiente melhora, tudo aquilo que a gente gosta do dia a dia acaba acontecendo, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi o que eu acabei de falar. Vale muito mais do que três pontos por causa disso. Nesse sábado, o time já se concentra aqui na Cidade do Galo, treino com portões fechados, se preparando para o grande clássico desse domingo, no Independência contra o Cruzeiro. Da Cidade do Galo, aqui em Minas Gerais, José Renato Ambrósio.